Salve, salve rapaziada, mais um videozinho aí do canal do Alemão Primeiramente já, não esqueçam de deixar aquele like maroto Quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreva Tem muito vídeo de airsoft, muito vídeo de moto, de Z750 agora É, moleque, nave, nave E tá pingando, acho que vai chover, eu acho que deu ruim Eu acho que eu vou tomar uma chuvinha de leves Fodeu Tô gravando esse videozinho aqui pra vocês Como vocês viram no último vídeo Eu vou encostar ela pra fazer algumas coisas, né E dentro dessas coisas E dentro dessas coisas Estão O tanque, a funilaria E talvez eu vou... Eu vou fazer a embreagem, o kit de embreagem dela Talvez, eu vou dar uma olhadinha com o mecânico pra ver se será necessário E a questão do valor também, né? Então os detalhezinhos que eu vou fazer Os detalhes que eu vou fazer Eu tô pensando em voltar pra casa, galera Aqui na verdade eu tô indo só pra gravar esse vídeo Eu não tenho lugar nenhum pra ir, tá ligado? Tô dando uma volta pra esquentar a moto e tal E pra gravar esse vídeo Mas eu tô achando que eu vou voltar pra casa, mano Tá chovendo, velho Então é o seguinte Vamos falar aí rapidão o que a gente vai fazer Fiz o orçamento da funilaria dela Que eu já peguei ela com dois amassadinhos no tanque, né Um deles é aqui desse lado E o outro é aqui embaixo na coxa E infelizmente eu tomei aquele escorregão com ela Aí amassou aqui, ó Vincou um pouquinho aqui É... Ralou um pouquinho aqui da frente, ó Ralou um pouquinho na frente dela Um pouquinho aqui do retrovisor E eu vou fazer todos esses detalhezinhos Entendeu? Isso aqui é sujeira Então eu vou fazer todos esses detalhezinhos Só que o tanque O problema é que vai ter que desamassar Como vincou, né? Vai ter que desamassar e pintar o tanque inteiro Aí a frente já vai pintar junto também Essa carenagem da frente aqui Já vai pintar junto Pra tirar aqueles arranhadinhos E... E essa aba lateral aqui, preta As duas Dos dois lados vão pintar também Tem um raladinho minúsculo no outro Mas como o cara Já vai ter que fazer o preto do tanque O tanque lateral aqui, ó É preto Então ele já vai aproveitar e pintar A aba ali Que é... Que é a mesma cor, né? Os malucos colaram de moto atrás Eu assustei Tô aqui... Tô aqui moscando Trocando ideia com vocês Isso não pode acontecer, mano Esticadinha de leves Tá chovendo Muito cuidado, muito cuidado Você nem está molhando a câmera Então é isso, galera Na verdade eu ia Encostar ali na casa da minha avó No quintal ali Pra mostrar no detalhe pra vocês Esses detalhezinhos aí Que eu ia fazer Só que... Com essa chuva não vai rolar, né? Vou chegar lá Vai estar chovendo Então vamos pra casa Vamos finalizar esse vídeo E... Provavelmente Provavelmente Não tenho certeza ainda Mas esse é o último vídeo Antes de eu encostar ela Pra... Pra fazer tudo essas fitas aí É... Se eu encostar ela realmente Serão... Quinze dias de oficina Serão quinze dias de oficina Passar no farol vermelho Vem da polícia Mas fazer o que, né, mano? Necessário Serão quinze dias Ela encostada Então serão... Quinze dias dela Do canal Sem vídeo dela Então... Talvez aí Vamos ficar um tempo Sem... Sem vídeo Da nossa menina Mas aí Quando voltar A gente volta Bombando nos vídeos, né? Pra pegar uma estradinha Que eu tô afim De pegar uma estrada Tô afim Exato De pegar uma estradinha Com ela Eu parei um pouquinho Porque veio uma moto Atrás ali Achei meio Estranho Não conseguia ver Se tinha dois ou um Só na moto Mas enfim É isso aí, galera Vamos ficando por aqui Agradeço a companhia Desse... Desse vídeo Infelizmente Não deu pra gravar Do jeito que eu queria Mas acontece O tempo virou Ontem tava um solzinho Da hora Hoje eu imaginei Que ia chover mesmo Pelo tempo Mas eu achei Que ia ser só a tarde Agora são Dez e vinte da manhã Mas tranquilão Tranquilão Tranquilidade Firmeza, galera Obrigado aí Pela companhia de vocês Obrigado por assistir Mais esse vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Vamos chegar Aos cem mil inscritos Graças a vocês Tamo junto, galera Fui Back Back From the dead Transcrição e Legendas 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 e Legend